Olá, eu vou apresentar a Plataforma de Dados de Indicações Geográficas Brasileiras e Produtos Típicos Potenciais, que foi desenvolvida pela Coordenação de Indicação Geográfica do Má. Essa plataforma, ela tem dois grandes conjuntos de informações. Ela tem um grande conjunto de informações que são os dados das indicações geográficas do Brasil registradas e também dados de produtos típicos potenciais. Ela apresenta o número total de IGs e, mais abaixo, um conjunto de informações das IGs por UF, por ano, por categoria de produtos ou serviços, por IGs agropecuárias e não agropecuárias, por DOs e por IPs. Temos também, mais abaixo, duas grandes tabelas. Uma tabela das IGs brasileiras por nome geográfico e, para essa tabela, um conjunto de informações que você encontra rolando a barra aqui na parte inferior da tabela e uma tabela por município, das IGs brasileiras por município. Uma importante funcionalidade dessa plataforma é que você consegue exportar essa tabela para uma planilha Excel, por exemplo. Você clica nesse botãozinho e vocês vão ver que logo abaixo ela já está, ó, ela já está aqui aparecendo no meu computador, em formato Excel. Uma outra importante funcionalidade dessa plataforma é que você pode fazer filtros e seleções. Por exemplo, você quer saber mais informações sobre o Espírito Santo, você pode clicar direto no Espírito Santo no gráfico de barras e vão aparecer as informações relativas ao Espírito Santo. Você também pode fazer uma combinação de seleções. Por exemplo, você quer saber a quantidade de IGs registradas na região sudeste. Então, você já tem o Espírito Santo ali clicado. Você vai clicar também em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Pronto! Você vai ter, então, uma seleção com o número de IGs registradas para a região sudeste. Uma outra seleção que pode ser feita é por ano. Então, você quer saber na região sudeste quais foram registradas em 2012. Então, você clica em 2012 e todo o filtro, toda a seleção já vai aparecer em relação a esse ano. Então, são nove IGs em 2012. Qual a categoria de produtos ou serviços dessas IGs? Então, quatro são rochas ornamentais, uma é artesanato. também se essas são agropecuárias ou não agropecuárias e pês ou deós. Observem que as tabelas sim que ficam abaixo na plataforma também já vão estar filtradas para essas IGs. Para desfazer a seleção, você pode usar esta flecha ou você pode usar também esse símbolo de limpar, limpar a seleção. Uma outra forma de fazer filtros na plataforma é usando o ícone filtros ali no canto acima esquerdo. Os filtros que aparecem aí são por UF, então você pode escolher o UF usando essa funcionalidade, também por classificação e por município. Vamos clicar em carnes e embutidos e vai aparecer então o número de Gs nessa classificação e vamos combinar com outra classificação. Por exemplo, ervas, e ver então quantas IGs temos usando essas duas classificações. Temos então quatro IGs, carnes embutidos e ervas, ou seja, fazemos combinações também. Para desfazer é só clicar em cima dos itens selecionados. Estes mesmos tipos de informações são encontrados também na aba dados produtos típicos potenciais. Ou seja, temos o total de produtos típicos potenciais e as mesmas informações que vocês viram anteriormente. Ou seja, por UF, por ano, a tabela. Bom, é isso então. Eu espero que vocês tenham aproveitado este vídeo, que utilizem esta plataforma. Muito obrigada! E assim ficou pronto.